Bom dia minha gente, eu vou gravar um vídeo aqui Me pediram para mim gravar do arvoredo, as plantas, flores, então aqui estou eu, espero que vocês gostem Aqui tem uma, vou mostrar essa folhagem aqui, olha aqui, muito bonita, as folhas bem grandes, aqui dá umas flores também que é muito linda, umas flores brancas Já estou cheio de botão já, aqui tem muitas orquídeas Aqui os pés de laranjeira está cheio de flores, época de floração Aqui é a melissa Aqui uns pés de rabanete, olha aqui quantos pés de rabanete, coisa mais linda né Muito lindo esses rabanete aqui, tem um pé de arvore da cidreira Alecrim, manjericão aqui, junto com as couves Muita couve, mas está um pouco detonada pelas lesmas Olha aqui, mais manjericão, aqui tem um pé de arvore da cidreira Aqui tem umas couves, umas couves de calhe né, aqui tem uma couve Essa aqui, essa aqui é a toscana, essa aqui é a Arizona, aqui salsinha, manjerona, salsa e radite Aqui tem mais uma radite né, olha aqui as cebolas, cebolinhas lindas Estão vendo flor ó, estão florescendo, olha aqui Aqui tem um pé de franguesa, olha essas flores aqui, muito linda gente Muito lindas essas flores ó, todas as cores É ali pro ejo Aqui tem um pé de jabuticaba ó, está cheio de flor Vai carregar, todo ano se carrega né, uma beleza Tem até umas frutinhas lá em cima Olha só, mais flores aqui, orquídea Aqui um pé de arruda, dando flor Olha, tudo muito lindo Lá no alto um pé de mamão Muito lindo, mamão lá em cima Não sei como é que eu vou fazer pra apanhar né Olha aqui, esse trepadeiro aqui ó Os gatos, olha essas suculentas Olha só gente, suculentas, coisa mais linda né Olha aqui É uma sacola cheia de bicho É É E rabo de macaco, ou rabo de gato, não sei Aqui Aqui é chá O mesmo nome desse chá aqui mesmo Isso aqui é menta ó Isso aqui é menta ó É menta, tem um cheirinho muito bom Eu não sei como é que nós vamos nessa planta aqui Ali tem uns alhezinhos Tem um pé de, um cacho de bananeira olha, muito linda Olha só Tem um pedaço de pau aqui pra segurar né Se não O pé cai né Olha só Estou segurando Ah tem outro pé ó Olha só o tamanho Olha só o tamanho O tamanho desse pé Aliás desse cacho de banana Olha aqui Aqui tem um A couve Varegata Isso aí eu tenho lá Um pé de couve Varegata Muito Muito gostosa Um pé de Maracujá Um pé de couve Um pé de couve Um pé de couve Um pé de mamão Olha aqui Olha aqui que beleza ó Que beleza isso aqui O verde Coisa linda Passarinho Passarinhos cantando Passarinhos cantando Um pé de Um pé de Um pé de Um pé de tem um terreno do Valdio ali, tem panes, cachorro, gato, olha lá, olha lá gente tem muitas pombas ali, muitos passarinhos, coisa mais linda ali a gente faz uma avenida muito verde, coisa mais linda aqui, olha o cachorrinho aqui está passando um avião aqui em cima, lá vai ele, olha, ver se vai dar para pegar muito lindo, lindo mesmo gente, local espero que vocês gostem aqui tem uma casinha de abelha, olha só ali as abelhas bem pequenininhas ali, bastante, olha ali, vou fazer aqui antes que eles me piquem aqui, pede batata doce, olha as bergamoteiras estão carregadinhas, carregadinhas, olha aqui só, olha só quanta plantação tem aqui, olha quanta flor, quanta flor, quanta flor, pede bergamota então é isso aí gente, foi mais um vídeo que eu registrei, espero que todo mundo goste vocês admirem, vocês admirem, eu adoro a natureza, as coisas lindas ai gente, bom dia, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade, tchau tchau